Fala aí nação, azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Rei, e está trazendo mais um vídeo aqui para o canal, o Cruzeirão Cabuloso, e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cruzeiro ter citado uma dívida de 816 milhões de reais e o risco de colapso, né, isso aí, falando, né, em alguns dos seus casos judiciais, né, que ele vem atravessando, alguns dos processos aí que o clube está tendo, né, e isso foi na justiça em que o clube falou, né, pô, não para aí de ficar executando dívida em mim porque eu estou com um risco de colapso aqui, eu tenho uma dívida de 816 milhões de reais e essa dívida de 816 milhões de reais, galera, é a dívida da SAF do Cruzeiro, né, e não apenas aí a dívida total, a dívida global, né, que tem a associação e tudo mais, né, a associação é separado, então a associação hoje já tem uns 300 milhões em dívidas, né, e, claro, né, o Cruzeiro SAF tem 816 milhões aí com essas dívidas, né. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixem nos comentários a sua opinião, beleza? Bora falar então sobre o Cruzeiro que afirmou a justiça de Minas Gerais que possui uma dívida total de 815,8 milhões de reais enfrentando um risco de colapso financeiro imediato. A declaração foi dada em litígio com um ex-atleta do time feminino em processo que corre aí em sigilo. O clube anexou documentos que corroboram a situação caótica e, no caso, o Cruzeiro tenta conseguir a justiça gratuita na ação já que não tem dinheiro para arcar com os custos processuais. Assim, munido de documentos, fala que contratou uma auditoria independente que constatou dívidas de 118 milhões em empréstimos e financiamentos, mais 242 milhões em obrigações fiscais e 140 milhões em débitos trabalhistas. E ainda existe outros 135 milhões em contas para pagar, 167 milhões em provisões para contingências trabalhistas e cíveis e 11 milhões de reais a fornecedores, além de outros valores menores. O Cruzeiro afirma que Ronaldo comprou 90% das ações do clube e pagou 22 milhões em dívidas trabalhistas, vamos dizer assim, contraídas com outros times, né? E sem dívida de futebol, aquela dívida da FIFA do transferman e não trabalhista, né? E a razão pela qual não seria razoável o clube pagar com as despesas do processo. E o Cruzeiro afirma assim, ó galera. Os valores extremamente alarmantes correspondem apenas a uma parcela das dívidas perante a FIFA. Os 22 milhões foram prontamente despedidos para que o Cruzeiro continuasse operando e ocorre que tal aporte é irrisório diante do colapso financeiro iminente. Isso é o que o próprio Cruzeiro, né, meio que afirma no caso lá, né, contra a jogadora do futebol feminino, ex-jogadora, né, que agora não tá mais no Cruzeiro, né? E assim, galera, é claro, né, a gente sabe aí, né, que, vamos dizer, o clube ainda fala em fluxo de caixa irregular, com receitas incertas, custos fixos e elevados, e assim, qualquer decisão judicial que fizesse a agremiação ter novos gastos poderia impedir o prosseguimento das atividades do Cruzeiro, o que causaria prejuízos a torcedores, jogadores, credores e funcionários. Recentemente, o Allsport revelou uma carta elaborada pela mesa diretora do Conselho Deliberativo do clube, onde o órgão classifica o negócio com o Ronaldo como lesivo ao clube mineiro. Isso ocorreu após a descoberta de que as dívidas da Associação do Cruzeiro, na ordem de 1 bilhão, não seriam assumidas aí pela SAF. E a principal ponto polêmico, entretanto, é o fato de que, de acordo com o documento divulgado pelos conselheiros, apenas 50 milhões do aporte anunciado de 400 milhões devem sair de um investimento de Ronaldo. E galera, vale lembrar aqui, né, que tipo, a dívida total do Cruzeiro deve chegar perto de 1 bilhão, só que a dívida da SAF, né, que é o que o Ronaldo assuma é 800 e poucos, né. E o restante que falta, né, é a dívida lá, né, tipo, dívida, vamos dizer, dívida da Associação, né. Como aí, vamos dizer, a Toca 1, Toca 2 lá, ela tá numa dívida com a PGFN, que é a Procuradora Regional da Fazenda Nacional, e no meio dessa dívida você coloca, tipo, IPTU atrasado, irregularidades no documento, essas paradas, tudo de multa, né. Então, é claro, isso aí é muita coisa que tem que olhar nesse momento, né. E, assim, galera, os outros 350 milhões, segundo o próprio conselho, seriam investidos por meio de receitas geradas para a SAF, por meio da gestão de Ronaldo, como aumento do valor de patrocínio, direitos de transmissão e vendas de jogadores, por exemplo, né. E essas receitas chamadas de incrementais são as que excederam a média de arrecadação do clube nos últimos 4 anos, de 2017 a 2021. E, em outras palavras, a maior parte do investimento de Ronaldo para se tornar controlador da SAF, viria das receitas da própria SAF, desde que aumentadas pela gestão do ex-jogador, né. E muita gente até chega e fala, pô, hoje no Cruzeiro, ah, não tem saída, não tem solução, então por quê? O que vai adiantar o Ronaldo chegar, né, tipo, e não pôr dinheiro? Ele vai ter que pôr, velho, isso aí não é uma coisa que a gente chega e fala, porra, tranquila, é, tá suave, a gente vai conseguir resolver isso aqui, pode mandar o Ronaldo embora. É uma coisa que hoje o Cruzeiro, ele tá com um colapso iminente, ele tem um risco de acabar as operações, encerrar as operações. Se eles mandarem o Ronaldo embora, como eles estão querendo, acabou o Cruzeiro, não vai dar nem tempo de arrumar o investidor. Muita gente até fala, pô, poderia ter arrumado um negócio melhor, mas, né, tipo, quando você tem uma dívida dessa, e essa corda no pescoço mesmo, que não foi nem o Ronaldo que colocou no Cruzeiro, e sim o próprio Cruzeiro colocou essa corda aqui, tá querendo pular da cadeira e acabar o sonho do clube, né, pelo próprio conselho, né, colocou uma corda no pescoço, tá querendo ali acabar o rolê. Só que, pô, não é isso que a gente quer, a gente não quer que o Cruzeiro chegue nisso, mas já chegou, né, então, tipo, hoje ele tá nessa, ele não tem tempo pra ficar esperando, ele precisa de dinheiro entrando por fora, coisa que não tem. Até 2024, mais ou menos, aí, o time não vai ter receita nenhuma, o time tá devendo a Rede Globo, e isso quer dizer o quê, Joel? Se o clube subir nesse ano, pro ano que vem, praticamente não entra receita ainda de cota de TV, porque o Cruzeiro adiantou tudo, é como se ele estivesse na Série A, né, e ele na Série B, nos últimos três anos, ele adiantou cotas como se ele estivesse na Série A, então ele tá devendo muito, né, muita gente sabe que a cota da Série A é diferente da cota da Série B, na Série A você recebe muito mais, então o Cruzeiro que tem essas dívidas enormes, pro Ronaldo fazer essa grana aí, ele tem que sambar muito, cara, e se ele conseguir fazer essa grana aí, mano, sensacional, não precisa pôr nada mesmo, só, tipo, do Ronaldo ser o Ronaldo mesmo, e aí ele é o fenômeno que ele é e tudo mais, só que, pô, você não tem patrocínio, você não tem receita de TV, você não tem nada entrando, só o sócio torcedor, então, pô, se o cara conseguir meio que fazer essa magia aí de colocar dinheiro sem não ser do bolso dele, tranquilo, o cara é sensacional, o cara é fenomenal mesmo, né, então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau. Tchau. Tchau.